E os zounitas, bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje meus amigos eu trago pra vocês aqui novidade sobre o rework da área que deve chegar na atualização 12.3 eu realmente quero muito ver como que tá a nova área, porque eles disseram que vão dar atualização gráfica nela né vamos ver aqui o que que eles vão mudar na personagem, se você gostou é muito importante, deixa ali no começo do vídeo convido você a se inscrever no laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia e uma coisa que eu vou dar spoiler pra vocês é que a área tá muito parecida com a área do rei destruído se você jogou o jogo do rei destruído você vai pensar, caraca mano, quando eu joguei eu falei a área podia ser assim e realmente a Riot deve ter ouvido aí essas pessoas ou gostado do que aconteceu no jogo do rei destruído né então vamos lá, mudanças que vão acontecer na personagem, o W da personagem agora vai causar de 40 a 140 pra 60 a 160 então ela vai dar mais dano no W dela, o custo de mana vai cair pra 25, vai cair 20 pontos de mana o custo a duração do foguinho de 5 vai cair pra 2,5 também a velocidade de movimento que ela ganha vai subir pra 2 segundos e além disso vão melhorar os gráficos da habilidade, coisa do tipo então quero só ver isso aí hein, Rito Gomes o Ultimate dela, a duração vai subir de 10 segundos pra 15, ou seja, pra você usar as 3 cargas e uma nova habilidade que vai ter, uma passiva no caso né consumir a essência de um inimigo com a passiva dela faz enquanto o Spirit Rush que é o Ultimate dela estiver ativa aumenta o tempo que você vai utilizar a habilidade pra até 10 segundos e te adiciona ainda mais uma carga pra você usar então a área tem 3 cargas, ela dá 3 saltinhos se você matar um adversário enquanto você tá usando o Ultimate dela você ganha uma carga pra você usar novamente e mais 10 segundos pra você usar a habilidade então você pode, por exemplo, no meio do Ateam Fight pegou 3 abates ou 3 assistências você vai poder usar 6 vezes o pulo da Ari 6 vezes o pulo da Ari, meu amigo e só pra você não se perder ah, só pra comentar também a Red arrumou os gráficos também deixou bonitinho colocou barra de munição pra ela pra você ver certinho mas vamos lá entender a passiva da campeã porque ela vai ter uma nova passiva né como eu disse para a decisa quando o Rei é destruído matar tropas e monstros vão dar essência fragmentos de essência pra Ari quando você tem 9 fragmentos de essência a Ari consome eles e se cura 40 a 120 mais 25% do AP dela perfeito? então matar tropas ou, sei lá matar monstros da selva né é assim que você vai ganhar a passiva da personagem agora tá? não é mais usando habilidades ou batendo no campeão do time adversário bom, de qualquer maneira quando a Ari pega um takedown ou seja, uma assistência ou um abate contra um campeão adversário em 3 segundos depois ou o cara morreu depois de 3 segundos de você ter causado dano nele né porque tem um limite esse personagem ele vai dar a essência dele né pra Ari na história da Ari ela consome a essência dos personagens inclusive ela mata os personagens quando ela consome demais a essência deles né então quando você pega um abate ou uma assistência num personagem a Ari consome a alma daquele personagem e ela ganha cura então a cura vai ser de 80 a 200 mais 35% do AP e isso não conta com a passiva que ela já tem de ficar pegando tropas então você por exemplo pode ir matando tropas e curar 40 a 120 ou você pode pegar um abate pra pegar 80 a 200 de cura é muita coisa ainda mais na teamfight quando você tá participando ali e tipo imagina que pegou um ace quanto que a Ari não vai ter ganho de cura no meio desse ace aí fora as cargas que você ganha do ultimate dela né que vai ser 6 vezes e novos efeitos pra ela e pra todas as skins da personagem né e o E da campeã né 60 a 180 mais 40% de AP agora vai subir pra 80 a 200 mais 60% de escalonamento de AP o custo de mana vai reduzir de 70 pra 50 e removeram aqui que ele não tem mais amplificação de dano que muitas pessoas nem sabem que a Ari faz isso mas quando você acerta um campeão com o Charme os próximos ataques que você der nele vai ter 20% de amplificação de dano né e as estatísticas bases da campeã ela vai ter menos vida né 526 mais 92 por nível vai cair pra 480 mais 82 então ela vai ser muito mais frágil na próxima atualização e a regeneração de vida dela caiu pela metade também por quê? porque ela vai ter muita cura agora né ela vai matar a tropa vai ganhar cura ela vai matar campeão ela vai ganhar cura vai ser ridículo e a armadura dela também vai ser reduzida em 3 pontos ela tem que ficar mais frágil pra compensar e o custo de mana do Q dela vai ser aumentado de 65, 85 pra 60, 110 então tipo essa é a atualização que eles pretendem dar em habilidades da personagem e eu vou falar pra vocês bom como eu disse eu joguei muito Redestruído gostei muito do jogo e uma das coisas que eu notei do jogo do Reduzido é que a Ary lá era divertida era legal a forma que ela funcionava diferente da forma que ela tá na League of Legends mas que ficou legal e eu gostei da ideia de você matar tropas pra você ganhar vida ou pegar abates nos campeões pra você conseguir ganhar um buff até porque eu acho que o que faz a Ary ser interessante é o ultimate dela que ela chega na teamfight pula e você vai poder pular mais vezes você vai ter menos poder no Q dela mas o seu W vai ter mais poder porque é justamente pra isso pra você se movimentar pra você sair andando pra lá e pra cá pegar assistência pegar passivo e assim por diante então fortaleceram muito a Ary nesse aspecto e eu realmente tô muito ansioso pra ver como que ela ficou graficamente tipo essas são as habilidades agora a gente tem que ver como que ficou a parte importante que é o gráfico da Ary todo mundo tá curioso pra ver como que ficou então é isso claro eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa um grande beijo um grande abraço a gente se vê depois